Fala pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão? Vou dar uma dica boa para vocês aqui hoje galera, que aconteceu comigo Que é sobre a gente colocar o capacete dentro do bauleto Tem que ter um bauleto da moto aqui Então eu vou dar uma dica para vocês, de vocês colocar a moto dentro do teu bauleto O que acontece cara? Esse capacete aqui está tudo machucado, tudo arriscado, arranhado Por eu colocar ele desse jeito dentro do bauleto Aí o que acontece? Você vai andando com a moto, ele vai chacoalhando E vai machucando todo o capacete Se eu coloco aqui o capacete desse jeito aqui Ele vai andando, a moto vai pulando, vai batendo e vai batendo tudo aqui Vai machucando Então eu vou dar uma dica para vocês cara Sempre, se vocês for colocar Leva a capinha do capacete junto Aquele saquinho, que geralmente quando você compra vem Tem outro capacete que você compra e não vem Mas muitos vem Você providencia um saquinho E coloca dentro O teu capacete dentro Você coloca aqui, que é saquinho de Tá vendo? Aí você coloca Ele vai chacoalhar, bater Mas o seu capacete vai estar protegido Beleza galera? Uma dica para vocês, da hora aí Da hora legal Aí fecha aqui Meu baúzinho ganhado Fiz a chavinha, ficou chave Certinho, certinho Beleza galera? De quem é top para vocês aí Falou galera? Vamos prosseguir no vídeo aí Vai trocando aquela ideia E quem puder galera, já puder Deixar aquele joinha Inscrever no canal Você que não for inscrito Certo? Sempre fazendo os vídeos Da hora para vocês aí Das coisas que eu vou passando As coisas que a galera vai perguntando Vou fazer no vídeo Você viu que da hora? Baúzinho de 33 litros Coloquei o capacetinho ali E só alegria galera Como que ajuda muito né? Um baúzinho Eu estava prendendo o baúzinho aqui Tem dois pininhos aqui dentro Debaixo do banco Aquele compartimento aqui Tem dois pininhos ali Para você É Aprender a fivela do capacete Sabe? A fivela do capacete Você prende Você prende ali Pode? Pode? Você prende ali Certo? O capacete fica preso aqui Fica aqui o capacete né? Mas isso aí é bom para você Quando você vai parar em algum lugar E deixar o capacete preso aqui ó Mas se você ficar com ele preso aí Ficar andando Que eu estou andando aqui assim agora E o capacete preso aqui Ele vai ficar raspando aqui na Esse plástico aqui da carenagem E vai machucar tudo o plástico Vai ficar meio desbotado né? De ficar raspando Isso aí foi o que aconteceu comigo Então talvez se você colocar aqui É bom você colocar um pano por baixo Alguma coisa Ou dentro Isso aqui não vai dar né? Você precisa passar a fivela aqui Mas é isso aí pessoal Agradecer a todos aí Vou encostar ali para finalizar o vídeo Vocês viram a dica legal né? Coloquei aí o capacete dentro do saquinho Aí o capacete fica ali Dentro do baú ali Ele chacoaia um pouco Chacoaia mas Né? Se acontecer alguma coisa Não tem perigo de De machucar o capacete né? Ou você coloca aí uma Sei lá Alguma roupa Um pano aí né? Você já está ciente do que eu estou falando Para vocês aí Enrola aí num pano aí Já era Né? Então é isso aí galera Até o próximo videozão Muito obrigado Agradecer a todos Que acompanhou o vídeo Até aqui Beleza? Falou Tchau 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 Obrigado.